Galera, eu vou falar hoje sobre o músico de quarto, eu tô regravando esse vídeo porque eu tava no meio da minha gravação, minha filha invadiu, eu perdi os pensamentos todos. Mas enfim, essa expressão músico de quarto meio que veio à tona com força nos últimos 10, 15 anos, principalmente quando o YouTube abriu essa possibilidade de nós colocarmos o vídeo que a gente quiser de graça numa plataforma de mídia social e depois disso veio o Instagram, veio o Facebook, todas as plataformas, todas as mídias sociais no final das contas começaram a permitir que as pessoas pudessem colocar seus vídeos caseiros ou de alta produção, enfim. Então como eu sempre falo, se você tem uma opinião, deixa aí, ajuda demais, não somente a mim como outros músicos. Isso aqui é uma comunidade, a gente debate sobre música com educação, pra que todo mundo possa crescer, possa aprender um com o outro. E esse aqui é exatamente um vídeo que eu tirei de um comentário de um dos nossos amigos. Então comentem porque isso ajuda o canal a estar crescendo, a estar ajudando outras pessoas. Se você gostar, sempre compartilha com os amigos, vamos fomentar, galera, a música, vamos criar essa comunidade, vamos fortalecer os laços, né? Não vamos deixar isso morrer. Então eu sou o Matheus Starnig, como eu já falei, esse canal tem o intuito de estar ajudando músicos profissionais e amadores na carreira. Galera, sempre esqueça de avisar, mas tem meu podcast onde você pode ouvir todas as gravações que tem no YouTube lá, tá bom? Matheus Starnig, empreendedorismo musical. Essa expressão músico de quarto, obviamente, muitas pessoas falam de forma pejorativa, mas sempre existiu músico, né? Vamos pegar aí anos 80, anos 90, foi a época que eu cresci tocando, principalmente anos 90. Eu conheci várias pessoas que eram mais velhas do que eu, que já tinham passado aquela etapa, cansei de banda, hoje eu tenho minha profissão, sou empresário, fiz um concurso público e eu só toco no meu quarto, né? E ninguém nunca criticou o cara por causa disso. O que acontece é que nos últimos, né, 10 anos, ficou fácil ter uma câmera bacana e você pode colocar qualquer que seja o vídeo, né, no YouTube e todo mundo vai ver. E as pessoas começaram a criticar muito, pô, lá o cara só toca no quarto, pô, o cara não toca com ninguém, então o cara não é músico de verdade. Então acaba rolando certas polêmicas, né, talvez completamente necessárias, mas eu acho bacana a gente pensar um pouco sobre isso, sobre como tá o mercado agora, sobre o que que é bom nisso, o que que não é bom. Eu me recordo de ter visto até um vídeo aqui no YouTube do Joe Mayer falando exatamente do Matheus Assato. E ele disse uma coisa interessante, né, as pessoas estavam perguntando uma coisa sobre mercado, não lembro o que que era. Ele falou, ah, o Matheus Assato, por exemplo, o palco dele é o Instagram. Eu falei, pô, achei isso um comentário interessante, né? O que que isso quer dizer? Você pega um músico como o Matheus e como outros músicos aí, talvez abaixo de 30 anos, que é uma galera que já nasceu profissionalmente com as mídias sociais muito fortes, né? Uma galera que usou isso como uma ótima ferramenta de divulgação. Os caras já foram criados profissionalmente inseridos nisso, enquanto eu vindo uma geração que não, a gente viu tudo chegando e muitas vezes vendo de forma cética. Pô, olha lá, o cara só põe vídeo no YouTube, pô, só põe vídeo no Instagram, pô, não toca com ninguém. Então, assim, esse tipo de mentalidade que existe ainda até hoje é uma mentalidade que está realmente ultrapassada. O próprio exemplo do Matheus, se você pega, ele começou mostrando o trabalho dele dessa maneira e hoje em dia está excursionando com uma grande cantora e está fazendo masterclass, está fazendo workshops. E assim como ele, muitas outras pessoas, nessa idade, já se lançaram através das mídias. Então, hoje acaba se tornando impossível uma pessoa ter uma carreira profissional sem estar usando mídia, sem estar colocando vídeo do dia a dia da carreira no YouTube, no Instagram, no Facebook. Obviamente tem gente que faz muito show e tem uma estrutura para filmar. Às vezes é difícil, né? Você, apesar da facilidade das câmeras, a ter uma qualidade legal no show, né? Eu tenho muito show meu filmado aí com qualidade ruim. Tem uns que têm qualidade boa. Você, às vezes, captar tudo através da câmera, é quase impossível você ter uma qualidade bacana. Então, assim, às vezes, eu acho que o mais importante, o mais legal é o músico profissional conseguir equilibrar isso, né? Ter os vídeos gravados em casa, em estúdio, mas também ter os vídeos dos shows, na igreja, etc. Quem é músico amador, meu irmão, você fica livre para ter a carreira que você quer. Às vezes o cara quer botar uns vídeos mais para se avaliar e ver ao longo dos meses, anos, como ele está evoluindo, mostrar para os amigos, para os parentes, do que necessariamente querer impressionar as pessoas. Então, indo para um outro ponto aqui, para a gente refletir. Normalmente, quando a gente faz as coisas em casa, por exemplo, esse é um vídeo que tem edição. Às vezes eu falo uma coisa que eu não gosto, eu vou lá, eu corto. A mesma coisa acontece quando a gente está gravando em casa, né? A gente pode fazer overdubs, a gente pode tocar quantas vezes a gente quiser. Ou seja, a gente acaba desenvolvendo uma dinâmica de tocar diferente. Assim como é diferente eu falar aqui para a cama e falar no público, né? Se eu falo em público, eu tenho que saber lidar com possíveis erros, né? Um erro de percurso, eu preciso, bum, botar de novo no eixo para que eu não possa perder a minha linha de raciocínio. Eu acho que improvisar com banda é a mesma coisa. Você está tocando com uma pessoa, você está interagindo, nem sempre vai dar certo. E você, ao longo dos anos, vai aprendendo a lidar com esses problemas. Você aprende a interagir. Então a gente tem aqui, é claro que você pode tocar com banda, interagir pouco. Mas você, do outro lado, tem aqui o domínio completo, a situação dentro de casa do estúdio. E você pode chegar aos tempos de não ter domínio quase nenhum. O tipo de som que eu toco na minha carreira solo, e basicamente as músicas que eu toco instrumental, ela tem forma aberta. Então você acaba tendo muito pouco domínio sobre o resultado final. Você depende muito de interação. E eu lembro que eu sofri muito para me adaptar a essa questão de tocar com banda, que para mim realmente começou a ser uma coisa quase que diária. Em 2005, quando eu fui lá para Berklee, eu tinha muita prática de conjunto, e comecei a ter as minhas bandas. E eu lembro que eu gravava todo o ensaio meu, e eu ficava ouvindo depois no metrô, em casa, me analisando, e eu voltava para a cadeira para treinar com uma nova mentalidade. Falei, pô, isso aqui não está funcionando. Às vezes você está muito fechado no seu mundo, e não está ouvindo os músicos, você precisa interagir. Mas hoje a gente vê que é possível você ter uma carreira só fazendo as coisas de casa. Você pode fazer trabalho de home studio de casa, gravar para outras pessoas, e você pode ser muito bem sucedido dessa maneira. É claro que eu conheço poucos músicos que fazem isso somente ali no estúdio ou em casa. Normalmente a galera precisa ter uma abertura, uma palheta maior de escolhas. Eu acabo fazendo um pouco de tudo. Isso me dá prazer também, eu acho muito gostoso tocar com outras pessoas, isso até me mantém mais vivo. Mas então existem essas duas culturas opostas, e você pode tentar equilibrar de acordo com o que você almeja, de acordo com o que está pintando para você. No Brasil sempre teve uma cultura muito forte de masterclass, workshops, você vê que as pessoas rodam o Brasil tocando playback. Isso é óbvio que é muito mais fácil de você ter domínio na sua execução ao vivo, porque você treinou em casa de ponta a ponta o resultado. Então a gente vê músico que só faz isso, e a gente vê músico que só toca ao vivo, mas hoje eu acho que nos últimos duas décadas a gente tem visto muito mais esse equilíbrio de coisas. A questão do playback já não é uma novidade, mas a questão da mídia social meio que juntou os mundos. Então acho que a pequena crítica que eu faria, a realmente quem acaba não saindo para tocar contra as pessoas, é perder essa habilidade de interagir, de lidar com erros, erros entre aspas, o que seria um erro, mas você tocar alguma coisa que você não necessariamente desejou, e você consegue lidar com isso, consertar, e você consegue tocar ouvindo mais a banda. Até algo que uma vez um saxofonista americano me falou, que ele, pô, já percebi isso já mais velho, eu estava tocando com um certo baterista, e o baterista chegou para o saxofonista e falou, cara, para de fechar todas as frases. E é legal, eu estava vendo um CD do Harry Hancock, esqueci o nome do álbum, mas você vê o Fred Hubbard tocando trompete, e você vê como ele deixa a banda fechar as frases, ele deixa espaço para a galera interagir. Isso é uma malandragem que você só pega tocando com as pessoas, porque você vai dar espaço para playback interagir, playback não interage. Mas no outro ponto também, a galera que acaba só tocando ao vivo e só quer fazer isso, não tem um som às vezes tão peneirado. A gente percebe que quem tem a possibilidade de fazer o overdub, acaba buscando mais uma perfeição mecânica e técnica, você pode ficar repetindo até sair perfeito. É uma coisa que você não tem como às vezes buscar tocando. É claro que você sempre quer buscar que o seu som seja o melhor possível, mas como tem coisas que vão acontecer ali, que vão ser do nosso controle, você acaba tendo que todo momento equilibrar, como se você andasse meio que na corda bamba, você não sabe 100% o tempo todo, tudo que vai estar acontecendo. Enquanto no playback você sabe. Então às vezes eu acho que o legal é você conseguir estar ali nos dois mundos. Eu tenho que buscar o meu som para ficar o mais bonito possível, mas eu tenho que também estar interagindo. Essa acaba sendo a realidade na maior parte dos músicos profissionais. Então eu vou falar de mim aqui. Eu acabei vindo de uma escola de muito mais tocar com pessoas, até porque quando eu fui estudar na Berkeley, eu não tinha mídia social. Então eu nunca pensei que um dia eu estaria fazendo vídeo e colocando no YouTube. Então para mim a mentalidade era 100% tocar com outras pessoas, aprender a lidar com eu, aprender a interagir. Tanto que quando eu comecei a gravar vídeos, com playback, com aquela coisa mais uma lupa em cima, eu sofri um pouco mais para fazer isso. Até hoje eu tento ali equilibrar o máximo que eu possa. Enquanto a partida eu vejo músicos, que são conhecidos e reconhecidos por estarem tocando muito mais nesse ambiente e quando acabam tocando com outras pessoas, não tem essa interação. Acabam não tendo essa malandragem que a gente está conversando, essa sujeira de tocar com as pessoas e perceber dinâmicas, deixas. O cara deixa algo para você e você aproveita. Às vezes o cara não está nem se ligando nisso. Então são mundos que a gente precisa às vezes equilibrar. Não deixe de checar a Starling Academy of Music Virtual, nossa escola de música internacional com todas as minhas videoaulas, classes de guitarra, improvisação, harmonia, percepção, cursos completos gravados nos estúdios, dezenas de cursos, todos com cronogramas organizados em vídeo, apostila, playbacks e o meu suporte online. Então é isso, galera. Espero aí ter ajudado de alguma maneira e quero ver a opinião de vocês aí para a gente estar interagindo, tá bom? Deus abençoe grandemente.